Música Oi meus amores, bom dia fofura Vocês viram o comecinho do vídeo Nossa que tremeliqueira na cama Na câmera, pera aí gente Eu vou achar um lugarzinho aqui Bem especial pra posicionar vocês, tá Meu Deus do céu E acender as luzes pra vocês me enxergarem direito Essa aqui não adiantou muito Pera aí gente Pronto gente, meus amores Estou em Blumenau, Santa Catarina Fiz uma viagem aí muito gostosa Vocês viram né, na introdução do vídeo Conheci algumas pessoas muito especiais pra mim Que eu tinha muita vontade de conhecer Meninas que também são youtubers Ou são instagrams Que trabalham nesse ramo como eu E hoje já é outro dia Estou com uma camiseta aqui da empresa Então, pra quem chutou Acertou É Bela Janela Que exaltação de Deus né, meus amores Vocês lembram lá atrás Quando eu tinha aquela cortina verde Meu Deus Aquela cortina Eu sofria muito ataque Por causa da cortina Cortina horrorosa Cortina feia Tira essa cortina E hoje Deus tá aqui Me honrando de uma forma Gente Uma viagem maravilhosa Com tudo pago Uma vista linda que vocês vão ver Eu vou mostrar pra vocês agora aqui A vista Perfeito, gente Por isso que eu digo pra você Não desista dos teus sonhos Não desista de acreditar Que você merece muito mais Não se contente com pouco E toda vez que vierem ataques Ou vierem críticas em cima de você Continua firme no seu propósito Não deixa isso te abalar E segue Porque Deus vai te honrar No momento certo Como ele tá fazendo comigo Então continua assistindo esse vídeo Porque esse vídeo assim É muito especial Muito especial mesmo Vocês precisam estar juntinho comigo nessa Então bora pra tour no quarto do hotel Por mais bagunçado que esteja né Meus amores Esse é o quarto que eu tô ficando O hotel é o hotel quality Vocês tão vendo imagens do hotel agora Lendo Perfeito Nem tô acreditando Gente Mereço tudo isso Mereço sim né Nós todos nós merecemos Olha que banheiro confortável O chuveiro Uma delícia Quentinho né Acho que é aquecimento de caldeira Ali o vaso sanitário Um tapetinho no chão Aqui a bancada Pra fazer as maquiagens As coisas que eu não faço né Eu não faço as tal da maquiagem Aqui tem duas camas gente Mas o quarto ficou individual Eu fiquei no quarto aqui mesmo Isso aqui é a caminha que eu dormi E daí aquela outra cama Eu deixei as minhas bugigangas né Vocês viram Ó aqui ó Desodorante Mas eu achei que trouxe pouca roupa E quero mostrar pra vocês também Que ganhei já um recebidos da Bela Janela Gente Um mimo especial aí Muito legal Já vou mostrar pra vocês Ali fica a janela Uma vista linda Nossa Vocês precisam ver aquela vista ali ó A televisão Ar-condicionado Espelho Um quadro Muito gostoso e confortável Eu dormi muito bem aqui Você disse que foi a última vez Mas você continua fazendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, estamos numa parte aqui bem legal, que tem as cortinas em si, sabe? Ó, é um showroom. Olha que cortina linda. Minha amiga Ana. Ah, essa é minha. Olha só, sua cara. Linda, linda, perfeita. Olha, gente, lá tem um fundo bem, bem bonito, que é um papel de parede. Na verdade, é um tecido, né? Até vou encostar aqui pra vocês verem. Olha essa, meu Deus do céu. Gente, momento de descanso. Olha onde a gente tá. Já é um áudio gravado. É, já é um áudio gravado. Tô aqui com as minhas amigas. Quero agradecer muito a Bela Janela. Até vou fechar a janela pra parar um pouco o barulho, né? Agradecer muito a Bela Janela. Estou muito contente em fazer parte. Agora sou oficialmente uma embaixadora da Bela, time Bela. Gente, é muita felicidade. As cortinas são lindas. Vocês puderam ver um pouquinho, né? Dessa viagem a trabalho. Conheci pessoas incríveis. Tô muito feliz. Agradeço muito a Deus e a vocês por tudo. Puras, eu tô aqui agradecendo por tudo, né? Emocionada. Quero dizer pra vocês que foi uma conquista muito grande pra mim. E eu não imaginava isso, não. Mas Deus faz grandes feitos em nossa vida. Quando nós deixamos que Ele nos guie. Que nós deixamos que Ele nos mostre. Que somos especiais. Que somos importantes. E que cada pessoa tem a sua missão aqui no mundo. E eu vou dizer pra vocês. Eu sou uma menina simples lá no interior. De uma cidade pequenininha. Humilde. E tô crescendo aos pouquinhos. Porque é Deus que tem me levantado. Eu quero dizer pra você também. Que é isso que vai te fazer crescer. A tua essência. A tua verdade. Sabe? Nunca precisei passar por cima de ninguém. De ninguém. Pra conseguir o que eu tô conseguindo. Nunca, nunca. Mas eu tenho Deus comigo. Assim como você tem também. Eu me despeço aqui desse vídeo. Dessa viagem. Dessa vista linda, linda, linda. Com o coração cheio de gratidão. Música Legenda Adriana Zanotto